A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, hoje eu pensei nesse ensinamento que vai dar pensar no sentido de acordar os corpos da mão, tá? Então, a gente vai começar pelo pé, depois que eu peguei a bolinha, a gente vai usar ela pelo corpo, tá? Você vai precisar da matagem que a gente está fazendo, tá? Então, a gente vai ter que tirar uma meia, a gente vai começar pelo pé, sem esqueço, pelo pé direito, aí ele está bem pintado no início, mantém a pé no estilo, então não está bem muito bem, tá? E a gente vai fazer o movimento, um dedão na sola, e eu vou fazer esse momento, apertar a sola e abrir o peito do pé. e o que eu tenho que fazer? Eu também estou com medo de ficar sentado em essa posição, porque a mão do água está desabastruada, né, com muito tempo. é pouco ativa então a gente vai sentir um pouquinho a gente compra, mas tem que não ter a posição aí a gente vai fechar o cacunho assim dar uma batidinha deixa bem molinho abrindo os dedos aí a gente vai ficar dedos da mão com o pé deixa bem molinho faz um giro cuidado com a perna de apoio para o outro lado e aí pode pegar vai abrir bem o dedo da mão para passar o pé e aperta o pé abre bem e aperta o pé abre aperta e pode descer pode descer a perna você faz o mesmo documento aqui na canela na panturilha pode descer o chão para fora o dedo é um e o descer apoiar o pé apoiar o pé aqui desta vez quase do mesmo neste quadro assim é forte coloca o pé solta e volta solta solta e volta e volta deixa o dão em ativo solta e volta solta 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 e aí a gente pode nos ver a pele bem perto da gente Então, eu vou amarrar para lá, para lá, para lá, para lá. A figura é por fora. A gente provavelmente não vai resistir a cruz, a gente está desaluzada. A gente vai no limite, tá? Ele abre, devagar, enrola. Pra gente não se machucar logo de casa, né? Senão a gente vai ver. Esse é porque a gente tem que ficar apoiado em dois meses. Pra não tampar. Ou com o seu adônio. E aí a gente traz aqui no nosso ombro. E aí eu troco o lancho aqui. Com o lancho. Suave, com carinho. Vou trocar aqui, ó. Por usar. Vou transitar uma coisa assim. Então, vamos lá para mostrar. Então, você vai sair, né? A gente vai fazer o óculos de risco. Cruzou. E esse aqui é o óculos de risco. E esse aqui é o óculos de risco. A gente vai fazer. Royce, aquele. Qualquer o o pessoal a fazer. Ganar minha needs. Um negócio de um foco salão. Ele vai SEE aí, né? E vai ter que ir embora? Eu quero. Conseguido. Iisage a OMS da pausa. Eu vou tentar mostrar a Basilina. A CIDADE NO BRASIL